Calvário Calvário O seu sangue derramado Pra perdoar os meus pecados Ali provou O seu amor Lá no qual volta expirando Ao meu favor O meu Jesus Consumando Sua obra Lá no qual volta a cruz Calvário Onde foi Jesus levado E as mãos foram cravejadas Suportando O grande dor Humilde De espinhos Coroado E levando a cruz pesada Pra salvar O pecador Lá no qual volta expirando Ao meu favor O meu Jesus Consumando Sua obra Sobra Lá no alto da cruz Salvário Salvário Onde foi Crucificado O cordeiro Lá no alto da cruz Respirando Ao meu favor Seu sangue O alto da cruz 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 Obrigado.